Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Sarinha Blocks Games com a mamãe Oi galerinha do YouTube Aqui é a mamãe Blocks Games E hoje nós estamos aqui Porque nós vamos subir mil escadas Não é mesmo Sarinha? Isso aí Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo no canal Ative o sininho, dá as notificações Para não perder nenhum vídeo E deixe o like Vamos lá mamãe, eu vou com a garra Vamos lá Sarinha Mamãe, mamãe, não Não confia naquela garota, ela quer mudar de skin Com a gente, ela tem um negócio que muda de skin Ai meu Deus, eu não quero mudar de skin não Sarinha, vamos fugir dela Ai meu Deus Vamos, vamos Mamãe, ela sumiu Ai gente, eu pensei Que a escada que apagava Mas ela não apaga Sarinha Verdade, mamãe Ah, cadê você? Ah Eu vou virar ragdoll Olha eu Ah Aê Ah Ah Eu virei ragdoll Sem querer Esqueci Esqueci de tirar o ragdoll Ai saiu rolando, né Sarinha Com o ragdoll Vamos ver Sarinha Vamos ver, fazer uma corrida Quem chega primeiro lá em cima Vocês tem se já Vamos ver gente Quem me chega primeiro Esse gancho tá te ajudando em alguma coisa? Não Meu Deus Gente Como que eu faço pra passar a sarinha? Ela tá na minha frente Uh, tomei Eita 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 Não Não pega a bola não Você não pode pegar a bola Você tá com ela? Não 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 pega a bola Será que é assim? De balão eu chego lá em cima Primeiro que você? Não Sarinha Vou subir com Ih, não gente Fiquei muito pra trás Piorou, hein mamãe? Não, piorei gente Piorei A Sarinha vai vencer Meu Deus do céu Mamãe O que, o que, o que, o que Nada Já cheguei Tá chegando Ah E Sarinha Se acredita Sarinha Que tem gente Que tá assistindo o vídeo Não deixa o like Abre a bola, Sarinha Então Eu vou contar Até três de vocês Segredejado, hein Um Dois E três Deixa o like Sarinha Vamos ver isso daqui Olha só Sarinha Tem um lago aqui Vamos entrar nesse lago Tá bom Vamos ver o que que tem nesse lago Gente Será que pode entrar? Pode, gente Olha isso, Sarinha Tem um caranguejo aqui no fundo Ai Nossa, tem um caranguejo Ai Siri caranguejo Siri caranguejo Tudo E tem Tem tipo um volante Eu não sei, gente Como que é o nome disso Um volante tipo de navio Ai Ai Eu não tava pedindo tirar o ragdoll Ai, tem tipo um gancho Ai, você tá de ragdoll? Tá Olha o peixinho Ai, as boias As boinhas aqui Achei fogo Ó, sempre tem alguma coisa na cachoeira Deixa eu ver se tem É, vamos ver Se dá pra atravessar essa cachoeira, gente Não Não tem nada nessa cachoeira, gente Ih E eu fui aqui pra cima, ó Ah, mas eu não tenho nada também, mamãe Tem sim O quê? Nada Ah, amor Senhorinha Vamos pegar Vamos andar de carrinho, então Vamos ver se ele faz Subi aqui em cima Nossa Calma aí Deixa eu ver se eu consigo subir aí Aí no alto Também Não, não sobe, não Não sobe, não Não precisa Solta agora Ah, consegui É, porque aqui é o final, né Então, ali Vamos pra lá Vamos pra lá Tá bom Vamos pra lá Vamos ver se vai dar certo, gente Vamos esperar eles pegarem Aí, Sarinha A gente vai ganhando estrela Você tá vendo? Sério, mamãe? É Vai ganhando estrela Hum, que legal Aê, 440, né Eu tô com 352 Vamos, Sarinha Dá pra gente ir juntas? Não, mamãe Então vamos Vamos lá Vamos lá Ai, Sarinha Meu Deus, Sarinha Deu tudo errado, Sarinha Assim não vai Eu fiz de propósito Eu coloquei super rápido Sarinha tem que dar certo, Sarinha Vamos ver Ó, menina Espera a gente ir, tá bom? Faz favor Vamos, Sarinha Vem Tá bom Não vamos muito rápido, não Pra gente chegar no final, ok? Ok, mamãe Aê, estamos indo Ih, tá falando um negócio aqui Não entendi nada Estamos falando dos zumbis São pessoas também Ah, é? Aham É eu, hein Sai fora dos zumbis Ou seja Olha lá, um pássaro Mãe, que lindo Uma águia Ou seja Mamãe Sem desigualdade social Com os zumbis Mamãe O quê? Mamãe, mamãe, mamãe Virou um balão Que legal, gente A gente vai sair do mapa A série Meu Deus Olha o tamanho do mapa Você viu? Ah, eu vi, mamãe E esse S aqui serve pra quê? Não sei Nem sei nem pra que serve a estrela A estrela pra gastar aqui, olha Por exemplo, ó Esse carro aqui Precisa de 5 mil estrelas Olha aqui, olha Trilha Tem um monte de coisa aí Que pega com estrela Olha, Salina Um monte de coisa 750 estrelas Deixa eu ver se eu já consigo comprar alguma coisa Não, gente Precisa de muita estrela Eu consigo ficar parada, gente É só eu seguir a mamãe Eu tô com o gancho É? Eu vou juntar 1.500 E eu não vou falar o porquê Só quando eu pegar 1.500 Ah, é? Vamos entrar nessa caverna aqui Ver o que que acontece? Tá bom Entra aí, mamãe Eu tô te seguindo pelo gancho Eu não preciso nem andar Vamos entrar, gente Na caverna Ih Ai, meu Deus Sarinha Mamãe, tira do ragdoll Não, tirei Vamos lá Ah Aqui eu acho que é quando pegar um carro, né? É? Que legal Eu vou fazer esse caminho aqui, ó Com o carro Mas, Sarinha O carro é muita estrela Pra poder comprar um carro É quanto? Eu esqueci Acho que 5.000 estrelas Fazer um negócio assim Gente, mas isso daqui é interminável Nessa área Não termina nunca Meu Deus É porque o carro Olha Ah, para, para, para Parei Volta, volta Volta Olha É um dragão Não O que? Dragão? Não Onde você tirou isso? Ah, não É um morcego Olha, ganhei um emblema E eu encontrei o MS Vamp É um morcego É um morceguinho É mesmo, gente Um dragão Ah, porque a asa Parecia uma asa de dragão Gente Ah, tá E a cara Parecia a cara de dragão Aí você achou que era um filhote dragão É Olha lá Vamos ver quanto que é aquele carro branco ali Mas deve ser muita estrela, gente A gente tem pouca estrela Então a gente não vai conseguir pegar carro nenhum Vamos ver 5.000 estrelas Meu Deus É muito Mas, na verdade Esse daí é um caminhão Que tá falando É Vamos lá, Sarinha É, um caminhão, né Mas o carro também Ah, tô te seguindo, mamãe Porque eu tô em você Ai, meu Deus Sarinha E agora? O que que eu faço? Sei lá, mamãe Eu só te sigo Vamos no balancinho, então É Sai do meu balanço Eu não balanço muito Eu tô balançando mais Por que você? Agora, como vai ser? Como que eu tiro esse gancho seu de mim? Não consegue, não E agora? Eu vou precisar pular Sarinha Mamãe Olha, gente O gancho da Sarinha Como tá ficando Sarinha Ah, eu pulei Eu ainda continuo em você Oi Oi Oi, Sarinha Oi Oi Vou soltar, hein Vou pegar o carrinho Gente, o que que é isso? O que que fizeram com os carrinhos aqui? Meu Deus, mamãe Precisa de uma limpeza facial E agora? Limpeza Como que a gente vai andar de carrinho, gente? Não sei Aqui, Sarinha Vamos Vai, mamãe Eu te sigo, né? Então tá Então vem Sarinha tá me seguindo, gente Parece que eu tô andando Mas eu não tô andando Tô sendo levada Ih, não deu certo Sarinha Pera aí Deixa eu ver se eu consigo fazer esse carro sumir Gente, como que a gente vai fazer pra... Pera aí Eu vou tirar o gancho Eu vou te ajudar Liberar aqui Pronto Aê Não A banheira foi embora Ah, o carrinho dele caiu Aqui, aqui, aqui Tem um carrinho Sarinha Vamos, Sarinha Sobe aqui, sobe Olha, Sarinha Tem um menino ali falando com você Willy Um beijo pra ele Um beijo e um salve Aê Sarinha, eu vou aumentar só um pouquinho a velocidade, tá bom? Tá Pra gente pegar um balo ali naquela parte ali Não pega o balão, tá bom? Tá Não pega o balão Pra vamos ver o que que acontece Sarinha, porque você parou Ah Isso Sarinha Ah Você conseguiu sobreviver? Eu sou muito inteligente, mamãe Eu não consegui sobreviver Sarinha, agora é o seguinte Eu quero fazer uma competição com você Que porque você sempre ganha Agora quem vai vencer vai ser eu Galerinha, deixa aí nos comentários Vai, mamãe Mamãe, olha só Ah, não deu, não deu Vai, Sarinha Então volta aqui pra cima que eu vou te mostrar Qual é o desafio que a gente tem Vem aqui pra cima Tá bom, tá bom Sarinha, a competição é a seguinte A gente vai fazer o ragdoll aqui E vamos ver quem vai chegar Só pode Olha só Só pode usar ragdoll Não pode usar nada mais e nada menos do que o ragdoll E vamos ver quem vai chegar primeiro lá embaixo, ok? Tá bom, fica aqui na pontinha Porque senão você vai dar o ragdoll e você só vai cair de cabeça Um Pera O garoto Ai meu Deus, pera aí Vamos ver, vamos ver É É Um, dois, três e já Ai, não deu certo Pera, vamos ficar aqui assim, assim Ai meu Deus, tá bom Um, dois, três e já Estamos descendo Estamos descendo E eu E eu vou ganhar Eu caí do mapa E eu não caí porque eu consigo Porque eu me mover Eu me movo Eu me direciono Ah, não acredito Eu fui mais lenta porque eu me direciono Mas só que eu tenho mais sorte por isso Eu tenho mais chance Não, calma aí Eu vou tentar de novo Ah não, gente Não acredito Como que você consegue se direcionar? Ué Me dire... Tipo, como se eu estivesse andando Ah, é? Dá? Ah, sim Eu não sei se dá Mas na minha cabeça dá, entendeu? Ai meu Deus Agora eu tô chegando Será que você tá me vendo? Toma, mãe Eita Consegui Eu me peguei Ganhei um eblema Você também Do quê? Ganhei um eblema de mil passos Será o quê? Nossa, eu acho que eu não recebi isso ainda Porque eu fico mais agarrada com você Ai, a gente vai ganhando estrela de subiço daqui, olha É? Aham Ah, mas você tá roubando tudo É, tem que ser a parte colorida Se você passa pela parte colorida Você vai ganhando estrelas, tá vendo? Muito legal Ai, assim é muito fácil de ganhar estrelas Agora sim eu tô ganhando Eu tô pegando, eu tô pegando, eu tô pegando Vai, Sarinha Sobe Pra ganhar estrelas Agora sim, você precisa de quantas estrelas? Perguntar de novo Mil e quinhentos Então, Sarinha Agora você vai conseguir rapidinho Subindo essas escadas Sim, mamãe Eu já tô quase conseguindo Olha, tá vindo um monte de rocha, gente Mas elas Gente, agora sim a gente vai poder comprar várias coisas com essas estrelas, né? Verdade Com essa escada aqui a gente ganha muita estrela, mas tem que ser na parte colorida, né? Uhum Ah, sim Agora eu entendi, né? É A gente tá pegando bastante Agora foi invisível Agora foi mais ou menos invisível Ih, você Tava caindo Ah, meu Deus Agora eu tô com medo Oxi, o garoto com um carrinho Ah, porque ele deve ter caído lá de cima Que nem a gente caiu, né? Aquela hora Ah, é, né? Ai, meninos Tá roubando minhas escadas coloridas Agora é a Sarinha Que tá roubando minhas escadas coloridas Agora eu vou comprar o que eu queria Uhum Pronto, subi Deixa eu ver o que dá pra eu comprar também Deixa eu ver, gente Cadê você? Eu tô com 2.318 Cadê você? Ah, eu tô aqui Aqui Tô aqui, olha Oi, mamãe O que que? Você já comprou? Não, ainda vou comprar Ah Ué Aí ficamos Ah, você pegou meu corpo De mamãe Oi, tudo bem? Mas eu continuo de mamãe, né? Ih Ah Legal, Sarinha E é 1.500? Ah, eu vou comprar isso também Também vou comprar, Sarinha Que isso é muito legal, hein? Você virou mamãe Eu vou virar Sarinha Vamos ver se vai dar certo Onde eu comprei isso, gente? Ai, é aqui Menina Comprei Agora Sarinha não vai saber quem sou eu É você essa daqui? É? Sai É você? Sai, mamãe Não, desista Ah Já era, Sarinha Dei reset Ih Ah É você Eu sou essa daqui Qual? Ah Essa é você? Ah Eu pensei que fosse um menino Aí o menino ficou zoa correndo Agora eu virei a Sarinha Eu tava Eu tinha pegado essa menina aqui Sarinha, agora é o seguinte A competição, hein? A competição é o seguinte Pega aí o negócio O gancho Aí do outro lado Tá bom, Sarinha? Vamos lá Um, dois, três e já Pronto Muito fácil Eu ganhei Mas eu cheguei primeiro Não Quem chegou primeiro Fui eu Aqui Tá bom Essa cara aí é de quem? Esse cabelo é de quem? Não, mamãe Essa é a Sarinha Essa é a Sarinha Tá vendo aqui pulando? A Sarinha tá pulando Mas eu cheguei de qualquer jeito Porque eu que tô usando Ah Hã? Não Eu cheguei Mamãe Blox Games Que chegou primeiro Era o meu avatar Não Fui eu Sarinha, você não tá de mamãe? Eu sei que eu tô de mamãe Mas eu continuo sendo a Sarinha Não Você agora é a mamãe E eu que sou a Sarinha Ah, ah Sarinha não Então a quem ganhou foi a mamãe Sarinha, vamos pegar o carrinho aqui? Sarinha que agora vai ser um desafio, hein? Vamos, mamãe Pegar esse carrinho Vamos lá, vamos subir Aê Aê Mais Então foi isso, pessoal E espero que vocês gostaram do vídeo de Bloxy Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau 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 Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Blox Games É pura emoção Sarinha Blox Games É o canal da diversão Sarinha Blox Games Legenda por Sônia Ruberti